Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na Comunha Drone nós vamos mostrar para vocês mais uma classe de mini drone FPV que está fazendo bastante sucesso. E como exemplo dessa nova classe, nós estamos trazendo o Tiro 69 Toothpick. Salve, salve moçada, muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Comunha Drone, você que gosta aqui do nosso review, você que curte drones, que se interessa por esse assunto, é uma honra ter você junto com a gente aqui. Moçada, se você ainda não é inscrito, não posso esquecer que se você não é inscrito, por favor se inscreva agora mesmo aqui na Comunha Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e vale muito a pena você estar inscrito aqui na coluna, além de ajudar fortificando aqui o nosso canal, você também fortifica o nosso hobby pessoal, é muito importante isso, para que atraia cada vez mais empresas, mais desenvolvedores, mais gente se empenhando para melhorar o nosso hobby. E trazer também coisas interessantes como a que nós estamos mostrando hoje, tá bom? Então por favor pessoal, mais uma vez, se inscreva agora, antes que você esqueça de dar no final do vídeo, se inscreva agora por favor, e também deixa um like pessoal, muito bacana você estar fomentando o nosso hobby. No vídeo de hoje então moçada, estou trazendo para vocês aqui uma categoria, vamos dizer assim, nova, não é? Que são a dos drones que é chamado aí, é conhecido como Toothpick, né? Toothpick, para quem não sabe, significa palito de dente, né? Na sua tradução literal. E qual que é essa, por que existe essa nova classe de drones? Quem voa drone race, para fazer freestyle e tudo mais, às vezes encontra um empecilho, né? Por exemplo, de voar com drones maiores, né? De 5 polegadas, que são aqueles drones mais ou menos do tamanho aí de um X220, X220, X220S, essa classe, né pessoal? Que a V250, né? Etc. Pois bem, esses drones são bem legais, ocorre que, às vezes, dependendo de onde você esteja, não é tão interessante você estar com um drone tão grande assim, não é? Que sabe por ter alguns obstáculos, ou então, às vezes, alguma pessoa que possa estar passando assim no momento do voo, né? E sem contar que, assim, é legal você ter umas novas classes de drones, mas com as mesmas características ou características semelhantes, né? Em relação ao seu, a sua, a sua inércia, a sua, a, né? O jeito de voar, vamos dizer assim, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Então, teve um abençoado, o tal de Bob, que eu andei assistindo alguns vídeos falando sobre. E ele bolou aqui um dronezinho, né? Que tivesse as mesmas características de um drone de 5mm, porém de tamanho diminuto. E assim nasceu essa classe chamada Toothpick. O que que seria... Quais são os elementos que caracterizam esse tipo de drone? Primeiro, ele tem que ter um frame de carbono, tá bom, pessoal? Por quê? Aqueles framezinhos de plástico que tem outros drones dessa mesma categoria aqui, né? De tamanho, não estou bem definindo a tamanho. A inércia, o jeito de voar, assim, eles não conseguem, vamos dizer assim, chegar próximo, comparar ao do voo de um drone, por exemplo, de 5 polegadas, tá bom? Então, o frame, eles são bem resistentes e leves, tá bom? O que permite o cidadão ali que está voando com esse drone, permite ele fazer aqueles voos mais... Com mais manobras, né? Aquela coisa bacana aí, bonita de se ver, que eu até hoje não consigo fazer ainda, mas eu vou aproveitar com esse dronezinho para treinar mais, tá bom? Outra coisa também que está característica, que faz com que você, que entre nessa classe, são a presença de motores mais potentes, especialmente se forem motores brushless, né? São mais potentes, são mais confiáveis, né? Com a melhor qualidade. Outra coisa é que é a ausência, né? De propeller guards, né? Para poder simular com mais exatidão aquela classe de drones. E também uma controladora dedicada, ou seja, você pode fazer com os seus voos com a sua... Usando o seu rádio, né? Normal, e não aqueles radiozinhos que acompanham esses dronezinhos pequenos FPV. E, por fim, também a questão, você utiliza hélices bipass de 65 milímetros. Em torno aí de 65 milímetros, que é o caso aqui do nosso dronezinho, tá bom? Então são essas características, as principais, né? Que caracterizam essa nova classe de toothpick. Esse aqui, especificamente, o Eashini Tiro 69, ele é o menor da classe, da família Tiro, né? Tem outros drones Tiro, por exemplo, tem o Tiro 79, que eu tenho aqui, eu já montei. Eu fiz aqui a primeira parte, só que eu ainda não editei, pessoal. Infelizmente, eu não editei a montagem do Tiro 69. Eu vou ver se eu ainda encontro o material aqui. E aí eu posso também mostrar aqui para vocês a montagem do Tiro 79 milímetros, que eu já gravei, já está na gaveta faz muito tempo, mais de nove meses. E eu não lancei ainda, porque eu não editei, tá? Mas então você tem o Tiro 69, o Tiro 79 que nós temos aqui, tem o Tiro 129 e por aí vai, tá? Se não me falha a memória, tem mais um Tiro, acho que é o Tiro 220, se não me falha a memória. Enfim, é uma linha de produtos da Eashini, ou Itin, com essas mesmas características aqui desse pequenininho, tá bom? Bom, vamos falar então sobre esse especificamente, foi quem mandou para a gente, pessoal, foi o pessoal da Banggood, tá? A nossa parceira aqui da coluna Dolly, muito obrigado, pessoal da Banggood. Mandou aqui para a gente, demorou mais ou menos aí, aproximadamente 30 dias. Nós não fomos taxados, chegou direto lá para o correio para a gente retirar, tá bom? O link desse dronezinho está aqui na descrição, vale a pena você ver o preço dele. Vale a pena você estar adquirindo um dronezinho desse aqui, porque ele é bem bacaninha. Eu acabei de fazer a montagem dele, tá? Por isso que vocês estão vendo que ainda está uma... Isso aqui não pode acontecer, por exemplo, de fio solto aqui, ó, tá vendo o receptor? Porque é o seguinte, eu terminei de fazer a montagem dele, pessoal, e fiz um voozinho aqui fora, para poder ver como é que ele estava se comportando e tal, beleza? E tem outra coisa, né, porque eu havia usado um instalado, um receptor FlySky, tá bom? Mas aconteceu um probleminha que no outro vídeo, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês, eu acabei optando por colocar um FRSky, né, um probleminha que eu tive aí uma queda com outro drone, precisei do FlySky, né, o receptor FlySky. Bom, então, pessoal, fiz a montagem dele, ele vem desmontado com todas as peças que vocês estão vendo aqui, vem todas as pecinhas, muito fácil de montar. Em questão aí de uma horinha aí, você já consegue montar um dronezinho desse aqui, tá bom? Então, ou menos, né, se você tiver bastante... já tiver uma certa habilidade, né, experiência, eu demorei mais ou menos aí, sei lá, uns 40 minutos para montar esse dronezinho aqui, e assim, muito fácil de montar. É claro que aqui na coluna drone, nós vamos mostrar para vocês a montagem dele, a configuração lá no Betaflight, tá bom? Mostrar tudo sobre esse dronezinho bonitinho aqui, certo? Bom, seguinte, pessoal, o T-69, melhor, 69, ele é... Ele tem um... falar um pouquinho sobre o drone em si. Então, como eu falei, ele tem uma... Fibra de carbono, né, o frame dele é de fibra de carbono com 2 milímetros de espessura. Ele acompanha motores também 11-04, tá? Esses motorezinhos aqui, pequenininhos, coisa mais cuti-cuti do mundo. Deixa eu ver se tem aqui a quantidade de KV. Tá bem escurinho aqui, mas 86 mil KV, não, 8600 KV, é isso? Tá bem pequenininho aqui, mas é isso, tá? Ele é equipado com um ESC all-in-one, tá? Ou seja, aqueles ESC, todos eles em uma peça só, tá bom? Esse ESC aqui, pessoal, tem uma característica. Ele roda, além de rodar Biel Hell, né, ele suporta de 2 a 6S, tá bom? Porém, o motor suporta apenas 3S, de 2 a 3S, tá bom? Então, embora você veja lá no manualzinho que os ESC suportam muito mais S, mas o limitante fica sendo por questão, conta aqui do motor, tá bom? Sumindo um pouquinho, então, nós temos aqui a nossa controladora de voo. Essa controladora de voo aqui, ela é uma F4 Onimbus, roda Clean Flight, Betaflight e iNav. No caso do nosso aqui, nós estamos rodando o Betaflight. Bem simplesinho, tá bom? Esse, o receptorzinho aqui, o receptor que eu usei, né, pra poder conectar aqui, que está aqui embaixo, eu tô usando aqui um FR Sky, tá certo? Mas você pode escolher Fly Sky, DSM, né? Então você tem essas opções aqui, tá? Ah, antes que eu esqueça, quando você compra o tiro, já já eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, né? Eu vou mostrar pra vocês a montagem, aí eu mostro como é a caixa, como ele vem dentro da caixa e tudo mais. Ele não acompanha, pra você comprar esse drone aqui, você tem que ter algumas coisas que, porque ele não acompanha. O rádio, né, o rádio você tem que ter o seu próprio rádio. Receptor também, não vem receptor. E nem a bateria, beleza? Então esses três itens aí, você precisa... Ah, e o óculos FPV, claro, tá? Mas geralmente as pessoas que já estão começando aí em FPV, já vai adquirindo o seu óculos, vai adquirindo o seu rádio. Aqui na descrição embaixo também tem opções de rádios e óculos bem baratos, bacana pra vocês que estão começando aí. Lembrando que você compra um deles e você usa pra muitos e muitos drones, tá bom? O rádio e o óculos, né, especificamente. Beleza? Bom, vamos subir um pouquinho mais, então nós temos, chegamos aqui na parte superior, que é a questão aqui da câmera, né. Essa câmera aqui, pessoal, ela é uma câmera de 1200 linhas, tá? Ela funciona em um sistema PALL, tá? P-A-L, beleza? Ela tá montada num framezinho aqui, feito em impressora 3D, tá certo? Então ela é bem levinho e o transmissor, ele vai até 48 canais, então você tem um range bem grande pra você poder voar com bastante gente aí ao redor. Beleza? E é isso, pessoal. Olha, muito bacaninha. Esse dronezinho aqui, eu fiz aqui um vouzinho com ele. Nossa, eu gostei bastante. Lembrando que esse dronezinho aqui, pessoal, ele não... Assim, digamos que ele não é muito legal pra você voar dentro de casa. É mais voar realmente como se fosse um drone racer, né. E voar fora de casa, tá certo? Então você pode fazer aqui com seus vouzinhos. É lógico que o vento muito forte vai afetar a qualidade do voo. Porém, as características de voo, elas lembram bastante um de um drone maior, dessa classe maior. Tá certo, então, pessoal? Bom, no próximo vídeo, eu falei sobre a hélice. Essas hélice são King Kong, tá? Essas hélices aqui vêm 20 hélices, ou seja, 10 sentido horário e 10 sentido anti-horário. E essas hélices aqui são de 65 milímetros, beleza? Hélices King Kong, beleza? Bom, então, pessoal, é o seguinte, ó. Esse, então, é o tiro 69. No próximo vídeo, então, nós vamos mostrar pra você o step-by-step. Você vai aprender. Vou mostrar pra vocês como montar pormenorizadamente, tá? Vou falando ali, narrando pra vocês. Mas é tão fácil de montar, pessoal, que vale a pena vocês acompanhar, tá bom? Lembrando também que a montagem desse drone segue praticamente o mesmo esquema de outros drones racers. Ou então, outros drones dessa classe aqui também. Então, por isso que é legal você que tá começando agora no Hobbit, mexendo, querendo começar a fazer suas primeiras montagens. Olha que opção bacana pra você. Porque as peças vêm, assim, você não tem aquele problema de cara escolhendo peça. Será que essa aqui fica boa? Será que aquela fica boa? Qual é o motor que eu uso nesse frame? Qual o tamanho do parafuso? Não precisa se preocupar com nada disso, porque ele vem na caixinha tudo prontinho, bonitinho, pra você montar, tá bom? Então, mais uma vez. No próximo vídeo, nós vamos mostrar pra vocês a montagem aqui do Tiro 69, tá? E a configuração, né, desse dronezinho ali no Betaflight, tá bom? Então, é bem simplesinho, tá bom? Beleza, então, pessoal. Você curte drones? Ah, mais uma vez eu lembro você, pra você saber o preço dele, quais são as características dele, aqui na descrição do vídeo, vale a pena você clicar aqui e conferir que legal essa maquininha aqui pra você que tá querendo começar nessa nova classe de drones. Vale a pena. Curte drones? Gosta do assunto? Então, se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.